Pem-pong Pé-pé-pém Quentrossauro Um 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 Dois 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 Três 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 Quatro 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 Cinco 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 Um Dois Três Quatro Cinco Espinosauro Espinosauro Dois 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 Três 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 Quatro 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 Cinco 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 Um Dois Três Três Quatro Cinco Triceratops Dois Um 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 Dois 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 Três Dois Dois Três Dois 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 Quatro! 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 Cinco! 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 Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Tiranossauro! Um! 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 Dois! 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 Três Três Quatro 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 Cinco 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 Um Dois Três Quatro Cinco Puta Rapto Um Um Dois 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 Três 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 Quatro 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 Cinco 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 Um Dois Três Quatro Cinco Brachios Brachiosauro Seis 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 Sete 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 Oito 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 Nove 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 Dez 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 Seis Seis Sete Sete Oito Nove Dez Dez Compis Sognato Seis 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 Sete 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 Oito 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 Nove 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 Dez 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 Gali Mimo Seis 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 Sete 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 Oito 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 Nove 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 Dez 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 Seis Sete Sete Oito Nove Dez 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 Iguanodonte Iguanodonte Seis 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 Sete 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 Oito 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 Nove 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 Dez 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 Seis Seis Sete Oito Sete Oito Dez Oito 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 Oi Gente Vocês Gostaram Do Nosso Vídeo Não Se Esqueçam De Se Inscrever Inscreva-se Procure Por Pink Fong No Youtube Tobi E aí